Oi gente, eu tô aqui ó, o Rick agora arrumou a moto, o rapaz na verdade arrumou a moto, inscreve no canal pra ficar legal, agora a gente vai gravar Isso aí galera, vamos testar a moto de trilha aí ó, Rick tá pilotando, vai lá Rick Aí galera, vamos testando a motinha né, trocamos cubo, trocamos a ração Vamos testar ela, nós tá aqui com a XLR aqui ó, ela tu tá também aí ó, tá fazendo aqui no sítio né, a gente vai voltando lá Olha lá, vem Rick lá ó E aí Rick, tá boa? Tá bom hein, tá bom Vendo barulho nenhum né? Fazia barulho, não fazia? Tá suave né? Aí galera, tô com a desculpa, tô com o roletado, tudo novo aí ó, a moto tá zeradinha, tá suave, tá de boa Vamos filmando aí pra vocês verem galera, vamos ali no rio ali A moto está na moto de trilha aí ó Acompanha no vídeo aí galera, tá deixando seu like, compartilhe com os amigos ó, Arthur tá com nós, fala aí Arthur A moto tá na garupa aqui ó, tá aqui atrás A moto tá na garupa aqui da XLR É E aí E aí E aí E aí Ale Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o arco aí, olha o arco aí, olha. Olha o arco da natureza aí, olha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.